Eu já tô parando, eu me convido a refletir no meu futuro Mas era o que era brincadeira, eu tô no aumento, eu nem tava usando Lembre-me do novo, mesmo acorrentado, não forçado Consigo ter reparo dentro, no companheiro com orgulho Não é necessário, verá o olho, compositivo em um segundo Leveu o remate do rosto, vivo no quieto restrito Onde todo mundo é criticado, só te ouvi várias caçãs Me transformei num lobozame, caique nova do papel Este dali é meu nome, filho nascido no Namib Tudo passando a venera, abre o seu ouvido, depois conta E me deixe só brama, dúvida Depois conta e me deixe só brama, dúvida Mucuboli dança, mucuboli Mucuboli, pula, mucuboli Mucuboli, mostra mucuboli Mucuboli, mucuboli, dança, mucuboli Mucuboli, pula, mucuboli Mucuboli, mostra mucuboli Passa a produção, só uma bênção que desde o princípio está comigo Já só revela na bênção Mucuboli, pula, mucuboli